Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha vela luminária. Aqui eu peguei, eu vou usar essa vasilha aqui para estar fazendo a minha vela luminária. Então, eu coloquei parafina vegetal dentro aqui, até mais ou menos a metade da minha vasilha, para eu saber quanta parafina eu ia dissolver. Vou colocar aqui na minha vasilha, vou pesar para me falar para vocês quantas gramas e para me saber também quantas gramas que estou usando. São 200 gramas de parafina vegetal. Vou acrescentar aqui 100 gramas de gordura hidrogenada. Acrescentei 100 gramas de gordura hidrogenada, agora eu vou dissolver a minha parafina junto com a minha gordura hidrogenada e já volto com vocês. Enquanto a minha parafina está dissolvendo, eu vou untar aqui a minha vasilha. Você pode estar usando um óleo ou pode usar também a vasilha. Unte bastante, unte bem mesmo para que depois a sua vela luminária saia com facilidade. Já untei aqui a minha vasilha. Eu vou fazer a minha luminária branca. Vou usar a parafina, não vou colocar corante. O que eu posso estar usando como corante para me dar cor na minha vela luminária? Olha, você pode estar usando flores, flores de qualquer fruto. Você pode estar usando folhas de chá verde também, que vai dar um tchan próprio muito lindo na sua vela luminária. Você pode estar usando flores, por exemplo, flores de gersomino, flores do que você quiser. Você pode estar usando canela em pau, os pauzinhos de canela para dar uma decoração também na sua vela luminária. Então, são várias dicas para vocês. Depois, cada um usa aquilo que tem em casa para estar fazendo a sua vela luminária. Gente, uma outra dica para você, se você tem flores de hibisco, também você pode estar usando as flores de hibisco para você fazer uma decoração na sua vela luminária também. Agora que a minha parafina, ela já dissolveu, eu já acrescentei um pouco de essência aqui. Essência você vai usar 100 ml, se você quer também a sua luminária já perfumada também. A quantidade de essência que você vai usar, para cada 1 kg de produto, você vai usar 100 ml de essência. Então, vou colocar aqui um pouco da minha parafina vegetal já dissolvida. Vou deixar ela endurecer um pouquinho e já volto com vocês. Vou pegar mais um pouco de óleo e vou passar num copo. Eu estou usando esse copo aqui, que ele é todo furadinho. Isso aqui é uma outra dica para você que faz para vender. E agora, vou posicionar aqui o meu copo em modo que fica bem central mesmo. O copo é necessário que você coloque um pouco de líquido dentro dele. Agora, eu vou começar a jogar aqui dentro a minha parafina. Olha, eu vou colocar a minha parafina aqui dentro, até a medida que eu quiser a minha luminária. A minha eu vou fazer bem grande. Agora, eu vou decorar um pouco a minha luminária. Aqui eu peguei um pauzinho de canela e quebrei ele. Olha, fiz as lasquinhas bem fininhas e vou colocar aqui dentro para dar aquele tchan na minha luminária quando eu colocar aqui uma vela para estar queimando. Vou colocar aqui também umas folhas de chá verde. E vou colocar também um pouco dessas flores aqui, flores de gílio. Se você tem flores secas aí na sua casa, você pode estar colocando as flores que você tem. Se você não tem, você pode estar colocando cravo e canela. Vai ficar já bem linda a sua luminária. Já coloquei bastante flores aqui dentro. Agora, eu vou deixar secar e depois eu volto mostrando para vocês o resultado dessa maravilha aqui. Ó, gente. Estou de volta com vocês com a minha luminária. Olha que coisa mais linda que ficou. Deixa eu trazer bem pertinho para vocês verem. Olha, ficou perfeita. Perfeita mesmo. Olha os detalhes. que eu coloquei nela, né? Usando as flores. Ficou simplesmente maravilhosa mesmo. Muito linda, gente. Se vocês gostaram, façam. E aqui dentro você pode estar colocando os copinhos. Esse barulho são os cachorros. Olha, você pode estar colocando uma vela pequenininha. Eu fiz bem grande, porque desse modo aqui eu posso utilizar para vários tipos de velas. Então, se vocês gostaram dessa maravilha aqui, dessa luminária, façam. Você que faz para vender, é uma ótima ideia, né? Uma ótima coisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Comentem. Dê o seu joinha. Assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto